Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol da OEA, das Copas da OEA, no Haiti, ano passado tivemos Virginia Fontes discutindo a crise brasileira e a luta de classes e aí nessa edição vamos ter a presença da professora Mônica Bruchman tratando de imperialismo e recursos naturais na América Latina. Ainda que as aulas magras sejam uma atividade relativamente recente para o Instituto, o IELA já se consolidou nesses 14 anos de existência como um espaço privilegiado à Universidade de discussão do pensamento crítico latino-americano. Isso se deve a uma constante atuação de duas preocupações. A primeira é com os grandes debates teóricos e políticos da atualidade. E a segunda é uma missão constante à realidade latino-americana. Então a nossa discussão aqui dentro do Instituto não é uma discussão descolada de nossa realidade enquanto região. Quando a gente decidiu tratar desse tema, o imperialismo e os recursos naturais na América Latina, nessa edição da Aula Magna, fizemos por entendermos os recursos naturais como um espaço, um aspecto central da relação da América Latina, enquanto periferia do sistema capitalista, com os países centrais. Aliás, a história da América Latina pode ser contada através das constantes descobertas, explorações e esgotamentos de seus diversos recursos naturais. Do ouro mexicano à prata boliviana. Do salite que levou à guerra do Pacífico entre Chile, Bolívia e Peru, ao petróleo que potencializa os conflitos fronteiristas entre Venezuela e Andra. Das cerideiras da Amazônia aos bananais da América Central. Do mar de soja do centro-oeste brasileiro ao alquífero guaraní. As veias abertas da América Latina seguem enjolando riqueza há 500 anos. Quanto disso fica para o povo? Lugares antiprósperos, como Potosí e Ouro Preto, atualmente se resumem a arrequedos repassados. E onde hoje está a riqueza, o capital morre gente, incontrolavelmente, na busca desenfreada pela acumulação. Para tratar no termo imperialismo e recursos naturais na América Latina, convidamos a cumprir à mesa a professora Mônica Brugno. Mônica é doutora em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e bacharel em Ciências Sociais. É professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora e diretora de pesquisa da Cátedra e Rejo da Unesco, Universidade das Nações Unidas, sobre Economia Global e Desenvolvimento Sustentável, a REGEM, com quem pesquisou junto a Teutônio dos Santos. Mônica foi assessora da Secretaria-Geral da União das Nações Sudamericanas, Sauna Sul, e diretora do Instituto de Pesquisa Social pelo Mundo, de Lima. Seu último livro, Recursos Naturais e la Repolítica de la Integração Sudamericana, foi publicado em espanhol, no Peru, Equador, Venezuela e Argentina. E atualmente se prepara a edição em português e em inglês. Antes de eu passar a palavra dela, e já vou dizendo como é que é a funcional dinâmica, ela vai ter uma hora de apresentação e depois nós vamos abrir para as perguntas e discussão. Já queria dar alguns avisos paroquiais. Os certificados do evento podem ser conseguidos depois por e-mail, com o Instituto, através do e-mail iela.com.br. Então, acho que nesse pobrezinho que a gente deixou lá na frente, tá? E o segundo é um convite. Essa aula magna também serve quase como um preâmbulo, o nosso evento anual, que são as Jornadas Bolivarianas, que nesse ano vão acontecer a 14ª edição, do dia 7 ao 9 de maio, no Ouditório da Reitoria. Vamos discutir Marxismo e Revolução, Teoria e Transformação Social na América Latina. Então, está todo mundo convidado. Boa noite a todas e todos. Eu queria agradecer o convite para participar dessa atividade no dia de hoje. Para mim é uma grande alegria e uma honra poder compartilhar algumas reflexões, algumas pesquisas que estamos realizando já há alguns anos. Eu tenho acompanhado o trabalho, o belíssimo trabalho que o Leira está fazendo, a linha editorial. É uma grande satisfação para a gente lá no Sudeste ter atividades e ter projetos como esse aqui. E acabo de saber que 66% dos palestrantes dessas aulas magna foram mulheres, o que também é uma coisa que devemos observar, porque geralmente é de todo o contrário. Então, eu acho que isso mostra a capacidade de inovação e o compromisso com a transformação desse instituto. Bom, eu trouxe um material para mostrar para vocês, de serviço de base para algumas ideias que eu queria apresentar essa noite. Não sei se já está disponível. Talvez eu venha aqui nesse cantinho para poder interromper a visão. Bom, a primeira questão que eu queria mostrar, discutir nessa noite é que o mundo está passando por muitas transformações. A América Latina está vivendo momentos muito difíceis, o que está acontecendo aqui no Brasil. O que ameaça aos avanços democráticos, não só no Brasil, mas em vários países da região, é uma ameaça real, é uma ameaça que vem desenvolvendo-se a partir de estratégias muito violentas. Na nossa opinião, não é um fator isolado que acontece no Brasil, faz parte do processo continental. A democracia, como legado das lutas dos novos povos, e vamos pensar sobretudo naquela dimensão participativa da democracia, que permitiu o voto aos negros, que permitiu o voto às mulheres, que permitiu o voto aos povos indígenas, aos analfabetos. Não foram conquistas dadas de presente, foram conquistas produtos de muitas e muitas lutas, que a gente vê acumulando ao longo de praticamente todo o século XX, inclusive antes. Lembremos que a primeira revolta que o continente teve foi a revolta de Tupac Amaro II, poucos meses antes de Tupac Catar, na região boliviana. Em 1781, quando o Tupac Amaro se revela contra o sistema colonial espanhol, e inicia um levante na região andina do Peru, de Cusco para o Tóquio, de Cusco para o Sul, entre outras coisas, lutando pelo direito dos índios e pela finalização da colonização. Então, nós somos um continente que desde o mesmo primeiro dia da colonização, começou a gestar diferentes mecanismos, diferentes espaços de emancipação. E as lutas do século XX estão muito marcadas por esses processos, essas tentativas e essas lutas emancipatórias, que hoje estão profundamente ameaçadas. As conquistas desse sistema representativo, que nos últimos 15 anos adquiriu um nível de participação popular importante, para além da avaliação que nós possamos fazer, do que se fez errado, do que se deixou de fazer, mas acho que foi um momento de participação popular importante na América Latina, que foi capaz, inclusive, de criar um novo modelo do Estado. Vocês conhecem a experiência dos Estados plurinacionais, no caso da Bolívia e no caso do Equador, desde 2008, 2009. Quer dizer, a Bolívia é um país de população fundamentalmente indígena, que permanentemente assume a postura do homem branco, a língua do homem branco, e o modelo do Estado, o modelo europeu do século XVIII. Essa Bolívia foi capaz de reinventar o Estado, criar um Estado onde toda ou grande parte das nações bolivianas, dos povos originários, fossem reconhecidos, não só apenas como nações, mas também a estrutura de poder dentro de cada nação, fosse recuperada dentro desse grande aparelho que é o Estado boliviano. Por exemplo, o Estado boliviano tem, hoje em dia, 36 línguas oficiais. Isso pode parecer uma coisa corriqueira, mas a possibilidade de um indígena, Ichwa, Aymara, Ichwa, se poder representar em qualquer nível do Estado, na sua língua digital, é uma coisa de recuperação identitária, de recuperação de um Estado de ânimo, de uma nova visão de si próprio muito forte. e nós temos assistido, nesses primeiros 15 anos do século XXI, não apenas essa reinvenção de alguns dos processos de alguns dos Estados da América Latina, mas também essa recolocação da questão identitária como elemento central. No caso do Equador, nós temos, inclusive, algumas expressões de um radicalismo nesse sentido, quando o Equador é a única constituição do mundo que reconhece a natureza, como dizia Wadir hoje à tarde, como sujeito de direitos. A natureza tem direitos que podem ser defendidos por qualquer cidadão equatoriano que considere que a natureza está sendo lesada, está sendo destruída. E esses são elementos muito radicais que têm dado, inclusive, origem a um novo constitucionalismo latino-americano que o Seguiela acompanha, estuda sistematicamente. Pois bem, eu queria, então, mostrar alguns elementos para analisar a profundidade dessas mudanças que nós estamos vivendo no sistema mundial, no entorno, e os desafios que eles representam para a América Latina nessa nova conjuntura de ameaça e profundos retrocessos desde o ponto de vista das políticas econômicas, das políticas sociais, inclusive no próprio processo democrático como construção coletiva e como acumulação histórica. Gostaria de passar à primeira. Esse aqui é um dado preparado para os dados de 2014 pelo Fundo Monetário Internacional e a prospeção para 2030 e para 2050 são da PCW do Reino Unido. Vejam vocês que interessante. Isso não é uma novedade, todos vocês conhecem, que desde 2014 a maior economia do mundo já não é mais Estados Unidos e a China. Vejam vocês que o PIB, o Produto Interno Bruto, medido por dólar ajustado a uma cesta básica nacional, quer dizer, o dólar por poder paritário de compra, que é um indicador que normalmente se usa para comprar duas economias. De outro modo, não poderia ter um sentido de comparação de duas economias que têm dólares com capacidade adquisitiva diferenciada. Então, é um ajuste que se faz para comparar as economias do mundo. E em 2014, então, vejam vocês, a China passa a ser a primeira economia do mundo, seguida muito de perto por Estados Unidos, em terceiro lugar, a Índia, Japão, Alemanha, Rússia, Brasil, França, Indonésia e o Reino Unido. Vejam vocês que interessante. Das dez maiores economias do mundo, cinco são países dos BRICS, mas em Indonésia. Em 2030, segundo essa projeção que faz essa instituição inglesa, China continua em primeiro lugar, Estados Unidos continua em segundo lugar, porém representando apenas dois terços da economia China, Índia em terceiro lugar, Japão, Indonésia, Brasil, Rússia, Alemanha, México e Reino Unido. As maiores mudanças, talvez venham em 2050. Na nossa opinião, essa mudança pode ser antes de 2050, se a gente vê o comportamento cíclico da economia mundial, e não apenas uma projeção linear. Vejam vocês, China em primeiro lugar, Índia em segundo lugar, Estados Unidos em terceiro lugar. Das dez maiores economias do mundo, sete são dos países do sul e apenas Alemanha, Japão e Estados Unidos são das chamadas economias do norte. Inclusive, nós aqui, um país africano, a Nigéria. Isso não é apenas uma mudança em termos da indústria mundial, em termos da produção, em termos econômicos. É uma mudança em termos das estruturas de poder regionais e mundiais, das capacidades e a população para a produção de conhecimento, para a produção de ciência e tecnologia, e, evidentemente, mudanças muito profundas, inclusive na hegemonia do sistema mundial contemporâneo. Evidentemente, estamos assistindo um enfraquecimento, uma queda da hegemonia dos Estados Unidos, e a emergência de um novo polo hegemônico, que tem como elemento central a China, mas também os outros países asiáticos. A Ásia começa a jogar um papel muito fundamental na economia mundial. Passamos a segunda, por favor. Vejam vocês a taxa de crescimento. Projeções de crescimento econômico, 2016 e 2017. Aqui, 2017, ainda são projeções, mas nós podemos já comparar com o que realmente acontece em 2016, se aproxima muito. As economias do norte, Estados Unidos, começam a crescer há alguns anos atrás, porque é uma economia estagnada, tem um crescimento moderado para eles, muito importante, 2,1%, em grande medida, a partir da produção de hidrocarbonetos não convencionais, o frac, o cheio de gás, o cheio de óleo, que faz com que Estados Unidos seja autossuficiente em termos de hidrocarbonetos, apesar da devastação ambiental que eles causaram no seu próprio território, porque o frac tem consequências gravíssimas geológicas, sociais, contaminação das reservas de água, etc. Mas eles conseguem uma queda importante do preço internacional do petróleo, a nível global, portanto, impactam no mercado energético mundial, e eles conseguem, então, ter uma autossuficiência energética, e agora, que o fracking não está mais nos livres, que estava em 2015, 2016, que foi o maior momento, eles estão ainda vivendo daquela imagem de uma independência em termos de produção energética, e uma certa bonança econômica. Essas taxas tendem a cair para 2018. Vejam vocês, a zona euro, um crescimento muito bífero de 1,7%, Canadá, Reino Unido, 2,5%. Vejam vocês aqui, as economias asiáticas. China com um crescimento de 6%, Índia com um crescimento de 7,5%, e Gênero, 4,2%. É interessante como a imprensa mundial, há um ano, um ano e meio atrás, noticiava uma grande mudança, uma grande novidade do crescimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam crescendo a 2,1%, e a China estava em grande crise, porque tinha que ter uma queda de 10% para 6, 6,5%, 7% de crescimento anual. Quer dizer, a imprensa é capaz de colocar na mente da opinião pública, que se deixa mobilizar por essa grande imprensa, muito articulada, em um lugar de qualquer coisa. Nós, com a nossa equipe de pesquisa, passamos um acompanhamento diário ao que acontece em termos de disputa no ar com recursos naturais e estratégicos, cada vez que o New York Times, que é um dos jornais que a gente visita todos os dias, aparecer uma notícia muito chamativa em torno ao êxito do fracking e à grande bonança dos Estados Unidos. A gente ia aos dados e estava acontecendo exatamente o contrário. Sistematicamente, a leitura que a gente tem que fazer de alguns jornais é uma leitura oposta. Enquanto o jornal bota muito êxito em alguma questão, a gente vai aos dados e os dados dizem exatamente o contrário do que os jornais e as marchetes dizem. É assim como vai se criando uma realidade fictícia que tem a ver com esse poder, e essa capacidade geológica que ainda os Estados Unidos têm, apesar da grande queda econômica. Porque os Estados Unidos é um país que até ano passado tinha uma dívida colossal. Nunca antes na história dos Estados Unidos se acumulou uma dívida que a gente valia a 105% do seu PIB. Quer dizer, tudo o que os Estados Unidos produz em um ano e mais um pouquinho é a dívida pública desse país. Estados Unidos não pode abrir mais um frente de guerra no planeta sem a ajuda dos seus aliados. Os seus aliados, os países da OTAN, também estão em crise. Em crise, como os dados mostram. Portanto, Estados Unidos está perdendo rapidamente a sua capacidade, a sua base material para manter essa hegemonia que ainda tem um forte viso ideológico e, sobretudo, militar. Talvez o único espaço no qual os Estados Unidos ainda têm o domínio indiscutível, que é o parque industrial militar e a tecnologia militar. Mas isso também está em processo de mudança. Vamos? Por favor. Bom, esses simplesmente são os mesmos dados georreferenciados. Veja vocês, América Latina, o crescimento de 1%, zona euro 1,7%. Os países da CHAM, 4,8%. E o sul e o indêncio asiático, em grande medida, puxados para a Índia, 6,1%. No caso da América Latina, uma grande exceição é a Bolívia. A Bolívia é um país que está crescendo nos últimos anos a um ritmo de 4,5%, 4,4% por ano. Em grande medida, graças a uma política heterodoxa, como dizem eles, de uso do mercado com planejamento do Estado. Tem um grupo aí mais importante, dirigindo a economia boliviana com essa apropriação do mercado com planejamento do Estado, que é um processo que a gente teria que estudar mais de perto, porque é o único país que está crescendo a esse ritmo econômico. Passamos, por favor, à próxima. Por que que dizia que não é apenas uma mudança econômica? É uma mudança também na capacidade local para a produção de ciência, tecnologia, inovação e conhecimento. Vejam vocês aqui, esses são os dados do gasto mundial em ciência, em pesquisa e desenvolvimento do mundo. 2013, são os dados mais atualizados que a gente tem sistematicamente a nível mundial. Vejam vocês, o maior investimento em pesquisa e desenvolvimento é no leste e sudeste asiático. 36,8% de tudo o que se gasta no mundo em ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento é no leste e sudeste asiático. Em segundo lugar, Estados Unidos, América do Norte, Canadá, México, Estados Unidos, 29,4%. Em terceiro lugar, Europa. Então, vemos como também esse investimento em ciência e tecnologia está se deslocando para a Ásia. Se passamos ao seguinte, isso aqui é uma consequência já dessas mulanças. Vejam vocês, esse aqui, vamos ao seguinte antes, por favor. Esse aqui, são os dados em relação a todos os engenheiros e cientistas das áreas exatas que se graduaram em 2012. Dos 6,4 milhões de novos cientistas e engenheiros no mundo, 23,4% se graduaram na China, 23% na Índia, 11,5% na União Europeia, 9,2% nos Estados Unidos. Quer dizer, de aqui a uns poucos anos, nós vamos ver então que toda a capacidade científica, toda a capacidade de cientistas já com grandes, altos níveis de especialização, não estarão mais na Europa e nos Estados Unidos, onde atualmente estão, mas seguramente estarão nos países asiáticos. Isso é uma produção científica muito articulada pelas demandas da dinâmica econômica desses países. Vamos contar o anterior, o anterior é o mesmo dado, só que nos graduados em ciências não exatas de humanidades. Vejam vocês, nos 13,6 milhões que se graduaram no mundo, interessante aqui o papel da Índia. Quase 30% se graduaram na Índia, 11% na China, 13% na União Europeia, 9% nos Estados Unidos. Então a Índia está avançando a um papel muito importante dentro do que é a produção de conhecimento nas áreas das humanidades e ciências não exatas. Vamos continuar, por favor. Outro indicador que normalmente se usa para medir a produção científica, tecnológica são as marcas e patentes e o que a OECD usa e várias instituições internacionais usam. Vejam vocês aqui a mudança entre 2004 e 2014 em relação à participação de cada região na produção de marcas e patentes. Em 2004, 49% das marcas e patentes foram produzidas na Ásia e em 2014 60%, 11% a mais. No caso da América Brunelot passou de 25% para 22,9%. A Europa cai de 20,5% para 12,9%. Nós estamos vendo já as consequências do que significa um processo de disputa global pela produção científica e tecnológica. e essa não é uma disputa qualquer uma. A produção científica e tecnológica vai garantir processos e estruturas de dominação de poder e de direção da dinâmica da economia e do sistema mundial. A América Latina infelizmente está cada vez mais fora dessa disputa e nós seguimos pensando como há 500 anos, 300 anos, 200 anos, princípio do século XX. Nós continuamos pensando como países bananeiros, como sempre as nossas oligarquias locais pensaram. Ao final, para que o Brasil vai precisar um grande sistema de bolsas como Ciências Sem Fronteiras, que é o mais grande da região, se um país que vai exportar ferro, miner de ferro, às vezes de ameaço está se colocando como uma meta. Se vai exportar grãos, se vai exportar soja, se vai exportar países que vão exportar matérias-primas com o valor, o menor valor agregado possível, não precisa de engenheiros, não precisa de cientistas, não precisa de uma capacidade local de produção científica. E com isso está se destruindo os avanços que o Brasil teve nas últimas décadas em criar espaços e criar estruturas de produção científica, importantes, ainda não suficientes para o potencial do Brasil, mas importantes em relação aos outros países da região, em relação inclusive ao que poderia ser o papel do Brasil nos BRICS e nas outras esferas no âmbito geopolítico internacional. Tudo isso está sendo rapidamente destruído pelo governo Temer, avançamos com muitos erros, avançamos com muitas insuficiências, mas mesmo assim esses avances estão rapidamente sendo destruídos. Eu sou professora do Departamento de Ciência Política da UFRJ e eu posso dizer que em menos de um semestre o visual da sala de aula mudou muito. Temos cada vez menos negros, menos meninos da família, menos meninos de setores populares, porque é o setor mais vulnerável. Você corta, como a nossa universidade, você é obrigada a cortar, as bolsas, as pequenas bolsas de iniciação científica, as bolsas de ajuda para alunos de outros que foram no Rio de Janeiro se poderiam ficar no Rio para estudar e imediatamente esses meninos tiveram que abandonar a universidade, voltar para as suas cidades de origem ou simplesmente trabalhar em jornada completa, às vezes uma jornada e média para não poder subsistir. Então, rapidamente você vê como tem mudado a composição da sala de aula com um ano e pouco de governo do Temer. Isso é uma coisa muito violenta, muito dramática e nós vamos falar de setores extremamente moderados. Em termos de produção, isso é uma coisa importante a ver. Essa tabela aqui mostra os principais países em termos de produção de valor agregado, quer dizer, de industrialização. Vejam vocês, se em 2005 China tinha 11% da produção mundial, em 2010 vai para 18%, em 2016 vai para 24%. Estados Unidos vai de 20% para 17% para 15,99%. Japão cai de 11% para 8%, Alemanha cai de 7% para 6,29%. Então nós estamos tendo mudanças importantes também especificamente em termos da produção. Agora se a gente analisa o conjunto, a produção mundial, a produção de ciência e tecnologia, o sistema financeiro internacional, vejam vocês, o banco de desenvolvimento asiático que foi criado um par de anos atrás, ele nasce com um capital inicial de 200 mil milhões de dólares e um capital exatamente igual para o investimento direto. O banco dos BRICS começa a operar com 100 mil milhões de dólares. E nós na América do Sul, após 10 anos de negociações, nunca conseguimos tirar o banco do Sul do papel. e aí talvez com os grandes erros do Brasil na era do PT não ter aderido, não ter impulsado o banco de desenvolvimento sul-americano que é o Banco do Sul. Inclusive com a proposta de uma nova arquitetura financeira regional. Proposta muito avançada que dava a cada país um voto e aí os países pequenos como o Equador que foram um dos grandes impulsores. O Pedro Paz esteve aqui conosco com vocês. Foram um dos grandes idealizadores dessa política de equilíbrio, de inclusão sul-americana. Foi uma coisa muito revolucionária. Um país com um voto. Quer dizer, cada país valia como um país e não pelo capital com o qual contribuía o banco. A possibilidade de pensarmos em projetos comuns desse movimento. Além da discussão do que esse movimento significa. Em projetos de industrialização regional, que atendem sobre o mercado interno regional, etc. Temos aí toda uma discussão que ficou na pausa de 2012 a 2015, mas que hoje em dia está sendo invisibilizada, destruída, borrutada e que faz parte dessa tentativa das oligarquias locais de acabar com qualquer projeto de integração regional em capacidade de articular os setores progressistas na região. Isso é uma coisa temporária. eu acho que isso não tem condições de se manter ao longo do tempo, mas ainda quando a gente faz uma análise secular do que aconteceu desde o começo do século XX até o começo do século XXI, nós tivemos momentos de grande avanço no movimento alto-imperialista, que foi nos anos 20 e 30, onde surgem os grandes frentes alto-imperialistas que foram alafados por políticas de terror de Estado, por ditaduras militares, etc. Logo, tem um segundo momento importante na região, que foram os governos nacional populares, na Argentina, na Iene, no Chile, no Peru, no Brasil, todo um avanço que foi violentamente analisado, novamente usando o terror, usando a violência, na sua máxima expressão, a partir dos golpes militares que a gente teve nos meados dos 60 e 70 na nossa região. E, nesse momento, nós não temos um golpe de Estado do estilo militar, nós temos outros golpes de Estado ainda muito mais complexos e muito mais difíceis de a gente analisar, ponderar e nos prepararmos para essa nova fase de luta que a conjuntura regional nos coloca. Mas é um momento similar, onde você vê que esses elementos, esses dias fascistas, esses elementos de ódio, de terror, se colocam como elemento central. Matar a uma dirigente popular, como a Marielle, no Rio de Janeiro, não é mais do que criar terror na favela. Isso acontece exatamente semanas depois que a Rocinha disse, se Lula foi preso, a Rocinha vai descer. A favela é um perigo. A possibilidade de mobilização popular nesse país e em todos os países da região em um perigo e tem que ser devidamente controlada. Com a militarização dos territórios, com a quebra sistemática e permanente dos direitos humanos, isso não é só no Brasil, no meu país, o Peru, desde os anos 90, se criaram 110 leis para criminalizar a protesta, para, no Peru, por exemplo, nenhum membro das forças armadas ou policiais pode ser julgado pelos danos que cause com as armas em uso da sua função. Quer dizer, isso é praticamente um passaporte para matar. Não podem ser processados pelos danos que cause as armas de fogo que eles portem quando eles estão exercendo sua função. E outras leis mais que se criaram exatamente com esse objetivo de conter a protesta popular. Passamos, por favor, às próximas. Nós temos trabalhado há muito tempo, alguns anos já, com uma ideia central, que o que marca muito esse processo, que não é um processo do século XXI, é um processo de pelo menos do século XXII, é uma disputa provada por recursos naturais estratégicos. O que está por trás dessa guerra econômica e dessa guerra muito, como a Nester diria, a Nester Sesenha que estará com vocês daqui a pouco, pesquisadora mexicana que dirige o Observatório de Geopolítica da América Latina, ela defende a ideia de que o que está se desenvolvendo aqui é uma estratégia de denominação total, onde todos os instrumentos econômicos, ideológicos, culturais, educacionais, militares, são usados simultaneamente, ao mesmo tempo, para conseguir derivar os governos progressistas na região, para impactar os processos democráticos participativos e para impactar os ganhos que os nossos povos podem ter tido em termos de política social e o processo de reorganização militar na região. Então, nessa disputa global com recursos naturais estratégicos, nós temos três visões e princípios que nós temos estudado e refletido sobre elas. A primeira visão é a visão de uma recuperação da ideia de soberania, que foi exatamente o que marcou grande parte desses esforços integracionistas desde o começo do século XXI até há dois, três anos atrás, com o Chá do governo da Venezuela, com o Destor Kirchner da Argentina, com o Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador, Lula no Paraguai, Lula aqui no Brasil, onde se criaram espaços fundamentais desde o ponto de vista político e desde o ponto de vista econômico também, como foi a União de Nações Sudamericanas, a Comunidade de Estados da América Latina e do Caribe. pela primeira vez na história do nosso continente, nós conseguíamos um grande fórum de articulação regional com os 33 países da região excluído Canadá e Estados Unidos. Então, trouxemos para América Latina o México com a Celar, que se criou em 2012, se não estou errado. Então, em alguns casos mais, em alguns casos menos, nós temos uma ideia central, soberania, capacidade de se autogovernar, capacidade de coordenação regional, soberania sobre os recursos naturais, soberania sobre as políticas econômicas. Em alguns casos se avançou mais, por exemplo, os países do ALBA, a Aliança do Ibarriano dos Pobos, que segundo a CEPAL, não sou eu que digo, é a Convenção Econômica para a América Latina, a CEPAL, que diz que a ALBA é o projeto de integração mais exitoso, porque entre outras coisas consiga, por exemplo, um comércio intrarregional com maior valor agregado e mais dinâmico, mas também está o Nassu, que no momento deu um papel importante para evitar um golpe de Estado no Equador, um golpe de Estado na Bolívia, não conseguiram evitar o golpe de Estado no Paraguai e agora está paralisado porque se convirtu num grande inimigo para os interesses dos Estados Unidos na região. Pois bem, outro pensamento estratégico é o pensamento dos Estados Unidos. E para isso eu queria ir às fontes, às vezes as fontes farão mais alto do que as análises que a gente possa fazer. Vejam vocês, esse aqui é um documento de ciência e tecnologia, não é um documento de defesa, de segurança nacional, não é um documento militar. Nesse documento de ciência e tecnologia que teve vigência por uma década, eles dizem o seguinte, a introdução, são 110 páginas elaboradas por 50 pesquisadores símil de todas as áreas das ciências e das humanidades e mais de um centenar de jovens pesquisadores que no trabalho em equipe, e isso nós temos que reconhecer a habilidade e a pertinência do trabalho que eles fazem para elaborar esse pensamento estratégico, produziram cento e poucas páginas que resumem os linhamentos que esse país seguiu durante uma década para o desenvolvimento científico, tecnológico e o investimento até no último dólar que eles faziam nessas áreas e na formação dos seus quadros. Nessa introdução diz o seguinte, para responder à evolução das prioridades nacionais, o serviço geológico dos Estados Unidos deve refletir e aperfeiçoar periodicamente a sua orientação estratégica. Portanto, não tem nada a ver com uma ciência abstrata, não, é uma ciência com orientação estratégica. O desenvolvimento dessa estratégia de ciência se produz num momento de tendências globais que têm importantes implicações para a ciência natural. O surgimento de uma economia mundial afeta a demanda de todos os recursos. E aqui vem a parte mais importante desse trecho. O uso e a competição pelos recursos naturais em escala global e as ameaças naturais a esses recursos têm o potencial de impactar a capacidade da nação para sustentar a sua economia, a sua segurança nacional e a qualidade de vida do ambiente natural. que dizem que o acesso a recursos naturais estratégicos são uma questão de segurança nacional para os Estados Unidos. E todos sabemos que qualquer coisa que ameace a segurança nacional no país tem a capacidade de mobilizar todo o poder desse país, desse Estado para garantizar aquilo que significa a sua segurança nacional, desde a diplomacia até as Forças Armadas e a Estratégia Militar. Passamos à próxima. Durante a próxima década o Governo Federal, a Indústria e outros setores precisarão de uma melhor compreensão da distribuição nacional e global origem, uso e consequências de uso destes recursos para dirigir assuntos relacionados à segurança nacional, à gestão dos suministros internos da nação, à predição das necessidades futuras assim como antecipar e enviar mudanças nos padrões de uso, facilitar a criação de novas indústrias e assegurar o acesso a suministros apropriados. Acontece que em todos os casos minerais fódeis com exceção dos cinco anos de euforia do fraco, minerais metálicos, recursos cídricos, regiões de grande concentração de biodiversidade e em todos os casos esses recursos naturais dos quais depende a saúde da nação como eles dizem e a segurança nacional dos Estados Unidos estão fora do território continental e do trabalho dos Estados Unidos. Estão sobretudo na América Latina, na África e o acesso a eles significa acesso àqueles territórios onde essas reservas se encontram. Passamos à próxima, por favor. Isso sim, já é a estratégia de segurança nacional elaborada pelo presidente Obama que na página 22 diz o seguinte, Estados Unidos se reserva o direito de atuar unilateralmente se fosse necessário para defender a nossa nação e os nossos interesses, mas também vamos tratar de cumprir com as normas que vivem o uso da força. Ao fazê-lo fortalece aqueles que atuam em consonância com as normas internacionais em tanto que isola e debilita aqueles que não fazem. Eu acho que com isso fecha essa visão estratégica dos Estados Unidos em relação a recursos naturais, que são uma questão de acesso, gestão e apropriação desses recursos sem uma questão de segurança nacional. Esses recursos estão fora desse país. Estados Unidos recebe o direito de declarar a guerra a quem quiser, de atuar unilateralmente, isso que dizer, por fora de qualquer acordo das Nações Unidas se fosse necessário para garantir a segurança nacional que depende do acesso a esses recursos naturais e estratégicos. Frente a essa visão de mundo, frente a essa visão estratégica, qualquer país do planeta, qualquer país da América Latina que se proponha uma gestão soberana dos recursos naturais, se coloca exatamente no lugar do inimigo. Enemigo dos interesses dos Estados Unidos, inimigo da política hemisférica dos Estados Unidos, inimigo da segurança nacional dos Estados Unidos. E aí, é assim que a gente pode compreender, por exemplo, como o presidente Obama, bem no final do seu mandato, antes das eleições e a posse do presidente ele decreta com decreto presidencial que a Venezuela é uma ameaça inusual à sua segurança nacional. Vejam vocês, a Venezuela que não tem nem meio por cento do poder de fogo que tem os Estados Unidos, é uma ameaça inusual à segurança nacional dos Estados Unidos. Mas por que tem que uma segurança nacional? Na minha visão, é relativamente simples. A Venezuela é a primeira reserva mundial do petróleo, 19, alguma coisa por cento das reservas mundiais de petróleo que estão na Venezuela. É o país que tem a maior reserva mundial. Em segundo lugar, Venezuela, em 2001, depois do paro petroleiro, de três meses depois do qual o governo de Chaves recupera a gestão da PDVSA, a empresa de petróleo, e, portanto, se apropria da renda mineira, passa de um royalty, de uma regaria de um por cento para 33%, que é mais ou menos o nível internacional. Isso não tem nada de posto capitalista, de socialista, de muito menos. É simplesmente a renda da terra. Puro pensamento fisiocrático. Aquele que usa a terra, os recursos que ela tem, tem que parar um imposto. E esse imposto vai para o Estado e para o proprietário da terra. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, é um sexto para o Estado e um sexto para a federação, que é ao todo um terço, 33%. O único país que se colocou a nível internacional foi a Venezuela, a partir de 2001, quando colocou um royalty de 33%, e um conjunto de impostos ao lucro no negócio do petróleo de 50%. E mesmo com essa carga impositiva toda, nenhuma empresa que operava na Venezuela deixou de operar na Venezuela, no setor petróleo. Então, é um país que ousou elevar os royalties a esse nível, sendo que o Estados Unidos sempre foi o primeiro comprador do petróleo venezuelano. E é um país que ainda por cima tem um dirigente maluco que pretende reavivar aquela extensão dos desejos de integração regional. Inventa o Nassu, inventa o Serrafo, junto com os seus colegas, criando, então, uma corrente de país do mal. Vocês lembram que na imprensa, assim que, os dirigentes estadunidenses, a começar pela primeira, para a ministra do Estado, Hillary Clinton, chamavam os países como a Venezuela, Bolívia e Equador, países desestabilizadores, países antidemocráticos. Venezuela é um país que em menos de 15 anos teve mais de 18 eleições em um país antidemocrático. A Bolívia, que é um país que decretou a nacionalização do lítio, que é a sua principal riqueza de um minério extremamente estratégico, é um país perigoso para o equilíbrio e a democracia na região. Equador recorre a mesma coisa. Então, vemos como essa imprensa que utiliza esses termos, que recoloca o debate nesses termos extremamente ideológicos, são um instrumento poderosíssimo para a criação de um certo estado de ânimo, de uma certa opinião, uma opinião pública que, como a gente tem visto no caso brasileiro, tem uma grande capacidade de manipulação, sobretudo quando uma imprensa monopólica, como de fato é, não apenas no Brasil. Na Argentina, o governo Kirchner tentou criar algumas leis no Equador também para romper esse monopólio e a primeira coisa que se fez depois da era Kirchner foi voltar à legislação anterior. O que está se propondo agora no Equador de Lenin Moreno é acabar com aquelas leis que restringiam o monopólio dos meios de comunicação. passamos por favor à próxima. Isso, acho que já a gente falou disso, passamos à próxima. Esse plano tinha seis eixos estratégicos. Cada um desses eixos estratégicos tem exatamente a ver com as ações que Estados Unidos vem desenvolvendo há muito tempo na nossa região, mas que se aprofunda, se aperfeiçoa e se complexiza nos últimos anos. Em primeiro lugar, entender os ecossistemas e prever suas mudanças para assegurar o futuro econômico e ambiental da nação. Veja, vocês poderão dizer que essa discussão de ecossistemas é uma discussão meio ambiental. É sim, mas muito mais do que isso. Existem grandes projetos científicos no planeta. O CERN, o acelerador de partículas e físicas de altas energias em Genebra, que foi capaz de construir um túnel de 29 quilômetros a 100 metros de profundidade ao redor da cidade de Genebra, limite com a França, para, nem mais nem menos, dois objetivos. Entender a evolução histórica do universo e reproduzir o momento da origem da matéria, o Big Bang. Esse túnel tem quatro colisores e em cada um desses colisores se produz o choque de partículas altíssimas energias, maior que a energia solar e uma velocidade maior que a velocidade da luz, que é o que rege o que acontece dentro desse túnel, vai tentar reproduzir o momento do Big Bang, que dizia que o homem não só quer transformar a matéria, mas o homem quer produzir, criar nova matéria. Está desafiando a Deus, se propondo criar nova matéria. Interessante, é um projeto de há 70 anos, que se cria depois da Segunda Guerra Mundial da Europa e que em 2013, agora e mais, mas quando a gente visitou o CERN em 2013, eram 11 mil cientistas no mundo todo articulados ao trabalho do CERN e um dos que eu considero os maiores experimentos científicos do mundo. Mas o outro grande avanço que a humanidade tem produzido em termos de ciência e de biologia é o conhecimento mais profundo da vida. o genoma, os ecossistemas, etc. Veja vocês, já em 2010, um grupo de cientistas nos Estados Unidos conseguiram criar uma nova forma de bactéria em laboratório. Tudo bem, vocês podem dizer que a bactéria é uma forma de vida inferior. É, mas é uma nova forma de bactéria que não existia antes nesse planeta e que foi criada no laboratório. E que naquele momento acreditava-se que podia ser usada de diferentes maneiras. Por exemplo, para ajudar a despoluir o Golfo do México que tinha tido um grande vazamento de petróleo e que essas bactérias poderiam ter várias funções. Então, o homem já é capaz de criar novas formas de vida. Já é capaz de interferir na programação do genoma humano. Um dos grandes limites para maiores avanços são limites éticos, limites da igreja, enfim, mas o homem já está com uma capacidade muito avançada em termos de um maior conhecimento e intervenção no processo da criação da vida. Agora, isso é graças a quê? Graças a ter acesso a espaços de grande concentração de biodiversidade. E por isso que esse primeiro objetivo não é um objetivo simplesmente meio ambiental, é um objetivo que diz respeito ao controle de espaços de grande concentração de biodiversidade, que é exatamente o espaço onde essas pesquisas podem ser desenvolvidas em todo o seu potencial. e vejam vocês, dos 10 países mais megadiversos do mundo, 5 estão na América do Sul e 7 estão na América Latina. Quer dizer, na América Latina tem 7 dos 10 países mais megadiversos do mundo. E esse objetivo aqui é muito claro. Falhei 20 minutos ou me falta 20 minutos? Bom, segundo objetivo, verificar a variabilidade e a mudança do clima registrado e o balanço com as consequências. Terceiro tema, isso a gente tem pesquisado muito. Energia e minerais para o futuro da América proporcionando uma base científica para a segurança dos recursos, saúde no meio ambiente, vitalidade econômica e gestão da terra. Isso aqui é uma coisa que eles cumpriram a rígida. Porque, claro, para poder gerir recursos naturais estratégicos dos quais depende a saúde da nação e a segurança nacional, Estados Unidos tem que ter um mapeo global. Tem que ter um mapeo dos recursos naturais, das reservas, da prospecção minera de todos os países que têm as grandes reservas. É por isso que gente como eu, que há vários anos pesquisa esta temática, infelizmente, temos ainda que apelar ao único sistema global atualizado de dados, por exemplo, de prospecção minera, que é o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O Serviço Geológico dos Estados Unidos é a principal instituição que reúne esses dados. Pior ainda, muitos dos nossos países na região trabalham nas suas contas nacionais com os dados do Serviço Geológico, que os próprios países produzem, entregan ao Serviço Geológico, o Serviço Geológico tem isso para seu uso diverso, estratégico, científico, e depois os países são usuários dos seus próprios dados processados pelo Serviço Geológico. Veja vocês, em 2012, a Secretaria-Geral da União das Nações Sul-Americanas, a ONU Azul, na gestão do Ali Rodrigues Sarac, que naquele momento era secretário-geral da ONU Azul, Ali foi secretário-geral da OPEC, na época em que OPEC estava muito desarticulada e a Venezuela havia como única opção rearticular o OPEC para elevar o preço internacional do petróleo que caiu muito em 2002, em 2002. Ali Rodrigues Sarac foi presidente da PDVSA quando parou o Petro-Leão na Venezuela. Ali Rodrigues Sarac foi chanceler em plena crise internacional, foi ministro da Economia em plena crise econômica, um homem de muita experiência. Ele propôs, em 2012, recém assumir imposto do cargo do secretário-geral da ONU Azul, na reunião de presidentes, chefes e chefes de Estado em Lima, em novembro de 2012, a necessidade de que a ONU Azul avance para a elaboração de uma estratégia continental de gestão dos recursos naturais, gestão soberana dos recursos naturais para o desenvolvimento dos países da ONU Azul. E a gente iniciou, eu colaborei com ele nesse período, iniciou uma série de reuniões com intelectuais, especialistas, técnicos, representantes dos movimentos sociais, elaboradores de políticas públicas para discutir nos diferentes âmbitos, economia, finanças, conselhos de defesa, educação, infraestrutura, planejamento, etc. essa estratégia. Uma das propostas foi a criação de um serviço geológico sul-americano. Aparentemente, uma questão muito técnica, uma instituição supra-regional que pudesse receber os dados geoscientíficos de cada um dos países, processá-los e entregá-los de volta aos usuários, elaboradores de políticas públicas, gente de governo, cientistas, academia, etc. Fizemos uma grande pesquisa do que existia em cada país equivalente ao serviço geológico, todos os países tinham, muitos disparos, com metodologias muito distintas, mas podia se avançar. E bem, o projeto nunca pode ser aprovado, porque assim que foi anunciado, teve o hipote permanente das transnacionais que operam no setor de mineração, que são sim os que têm a data da prospecção geológica, das reservas de cada país, é impressionante aí que a gente percebeu o quanto dessa informação não está nos Estados e nos governos, a quantidade de cobre que o Chile tem, quem tem essa informação são as empresas que operam no setor cobre. E a mesma coisa acontece nos outros países. Aí descobrimos um documento do Vácuo Mundial que em 1992 teve uma reunião com todos os serviços geológicos africanos, a recomendação número um, os serviços geológicos africanos não devem ter pessoal permanente, devem ter pessoal temporário, devem reduzir sua tarefa ao mínimo. Os serviços geológicos africanos não devem fazer prospecção mineira para encontrar reservas e quantificações em termos de cada país, essa é a tarefa das empresas. Os serviços geológicos apenas devem apontar, devem contribuir com mapas regionais, subregionais de países para facilitar a empresa das mineradoras. Quer dizer, o serviço geológico não tem sentido desistir, porque, claro, esses são dados que se privatizam, mas são dados fundamentais, porque como é que você pode ter uma gestão soberana dos recursos naturais se você não sabe o que você tem, quanto você tem, aonde você tem e se é possível distrair ou não? Esses são dados fundamentais. Qualquer declaração de soberania de recursos naturais que não vem acompanhado dos instrumentos mínimos para gerir soberanamente os recursos naturais é poesia, é declaração muito bonita no papel, mas é impossível se converter em realidade. Então, falar de soberania em qualquer âmbito, e particularmente soberania na gestão dos recursos naturais, significa também criar os instrumentos para que você possa, como Estado, como nação, como governo, ter uma gestão soberana desses recursos. aí é um exemplo muito concreto de como essas questões são geridas, como essas questões operam a nível global, a nível regional. Quarto eixo, desenvolveu um programa nacional de avaliação de perigos, riscos e resistências para garantizar a saúde de longo prazo e a riqueza da nação. Depois, a gente, quando avançou na pesquisa, vimos que eram sobretudo as resistências políticas. e aí, onde tinha um movimento popular que se opunha a uma grande mineradora porque contaminava os recursos cílicos, porque contaminava o solo, porque as populações camponesas, indígenas, não podiam mais produzir a pequena agricultura familiar, esses serão as grandes ameaças aos projetos de mega mineria, aos projetos de média mineria e, a fim de contas, aos interesses dos Estados Unidos. Peru é um ícone disso. Peru é o quinto produtor mundial de ouro e Estados Unidos é um grande importador de ouro, sobretudo de 2009 a 2012. Exatamente nesse período, teve grandes conflitos sociais na região de Conga, o projeto Conga que era a principal mina do quinto produtor mundial de ouro do mundo. A população local se opõe porque dez anos de projeto Conga tinha acabado com a principada lua de água doce do norte do país, tinha contaminado o rio Maranhão que é um afluente do rio Amazonas, portanto, a capacidade de contaminar o rio Amazonas e toda a floresta amazônica, porque a floresta amazônica é um sistema ecológico complexo. Somos muito inocentes se achamos que a contaminação das águas do rio Amazonas no Peru não passa para Bolívia, não passa para Brasil e para os outros países amazônicos. É absurdo, mas assim que se pensa que essas eram e foi impressionante porque teve toda uma mobilização popular de toda uma região camponesa do norte do país que logo virou uma mobilização nacional que foi violentamente reprimida pelas forças armadas peruanas com apoio das forças armadas dos Estados Unidos que estavam operando no país. Naquele momento, inclusive, um pouquinho antes o presidente Alain Garcia depois da execução de dois camponeses num paro com uma toma de grandes vias no sul do país justamente no marco dessas protestas foram violentamente retirados do lugar onde eles tinham se posicionado para impedir o funcionamento e o trânsito nos caminhões de transporte nessa região foram executados dois camponeses com tiros na cabeça então não foi uma bala perdida foram execuções com tiros na cabeça o presidente Alain Garcia saiu no dia seguinte declarando e eu recolho a declaração textual do Diário da República declarando que ele cumprimentava os membros da Polícia Nacional por ter feito seu trabalho e cumprido cabalmente seu dever porque aqueles que criam o caos e que impedem o desenvolvimento do país cairá todo o rigor da lei então os culpados das execuções não eram os policiais que tinham executado mas eram os movimentos populares que criavam o caos e impediam o desenvolvimento do país essa é a lógica que se instaura e essa é a lógica que se coloca como política do Estado e essa é a lógica que se legitima através de uma série de ações uma série de execuções uma série de violações sistemáticas e permanentes aos direitos humanos entender o papel não é? elaborar o censo de água nos Estados Unidos para quantificar e prever e assegurar a água doce no futuro da América esse é um tema muito fundamental hoje não vamos ter tempo para entrar nesse tema mas existem duas visões em relação à água no mundo a primeira visão que foi imposta pelo acordo de Dublín nos anos 80 em pleno auge do neoliberalismo que declara que a água é um meio econômico e que como qualquer outro meio econômico é sujeito a ser gerido pelas empresas privadas e produzir lucro se recomenda assim que o lucro seja moderado porque é um meio importante e tal mas é um meio econômico graças a essa convenção de Dublín se privatizaram os principais acúrfilos da África que foram geridos por três ou quatro grandes transnacionais da água garrafada para atender o mercado europeu financiados pelo Banco Mundial foi graças a essa convenção de Dublín que a água da Bolívia foi privatizada com a ideia de que ia melhorar o serviço não só não melhorou o serviço de água e esgoto como multiplicou por seis vezes o preço da água potável que gerou na Bolívia a guerra da água como se sabe deu sua origem em El Alto e mais foi uma uma mobilização popular e muito violenta em todo o país inclusive os agricultores os camponeses bolivianos tinham que pagar pelo aluguel da água para molhar os seus cultivos uma coisa impressionante a lógica da privatização é muito forte e a outra visão que exatamente foi a que colocou Bolívia na Assembleia Geral das Nações Unidas em 2010 que pedia declarar o acesso a água potável com direito humano fundamentalíssimo para a vida não foi aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas porque se opôs aos Estados Unidos a Austrália e Canadá mas ficou aí como uma grande linha uma visão importante em relação a água e muitos países assumiram isso inclusive a Colômbia veja Bogotá durante uma gestão de um prefeito progressista declarou o consumo mínimo de não sei quantos metros cúbicos por família de quatro pessoas de seis pessoas tinha outra montante enfim que esse consumo mínimo era gratuito então a cidade de Bogotá garantia alguns metros cúbicos por família gratuitamente só a partir de um determinado número de metros cúbicos para cima que eles pagavam uma taxa progressiva pelo consumo da água foram esforços interessantes que eu acho que vale a pena conhecer e estudar porque são políticas necessárias importantes passemos por favor a próxima bom dizia em algum momento que Estados Unidos se referia a recursos naturais estratégicos que impactam a sua segurança nacional e que esses recursos estão fora do território continental e do ultramar desse país pois bem aqui os dados mostram exatamente isso esses são dados de 2013 que mostram a dependência que Estados Unidos tem de minerais fundamentais para a sua economia que representam em torno de 13 a 14% do seu PIB diretamente a indústria metalúrgica e indiretamente tem um impacto ainda maior desde o ponto de vista econômico são 74 75 minerais selecionados que Estados Unidos consideram os mais importantes que dependem de importações do lado esquerdo vocês tem o nome do minério metálico do lado direito o país onde esse minério vem e as barras azuis são a porcentagem de dependência de importações vejam vocês nos primeiros 22 24 Estados Unidos dependem 99 100% de importações no segundo grupo que também são mais ou menos 24 25 Estados Unidos depende de 50 a 98% e no terceiro grupo uma dependência de até 49% das importações quando a gente vem de onde que esses minérios vêm em primeiro lugar China e em segundo lugar América Latina sendo que Canadá está em terceiro lugar pelo Canadá tem uma coisa muito interessante muita importação de Estados Unidos proveniente de Canadá tem a origem de minas latino-americanas então Canadá joga um papel de triangulação quando você vai ver os dados na verdade a origem da importação é Canadá mas a mina está na Bolívia a mina está na Colômbia enfim o outro país centro-americano então a participação da América Latina e particularmente da América do Sul é ainda mais alta do que aparecem nesses dados passamos a próxima por favor quando a gente vê quais são esses minérios vejam vocês em relação aos minérios que Estados Unidos depende 100% está o nióbio aqui no Brasil esse tema tem sido muito discutido o nióbio é um mineral metálico que tem uma característica muito importante que produz aliações de altíssima resistência muito mais resistentes que o aço então são aliações que por esse nível de resistência são usados intensivamente na indústria aeroespacial na indústria naval porque são aliações com baixa vulnerabilidade a corrosão e portanto são extremamente estratégicos 98% das reservas de nióbio no planeta estão no Brasil são geridas essas reservas são geridas por três empresas todas elas pertencem a uma única família a família Moreira Salles até onde as nossas pesquisas chegaram o Brasil não tem uma política estratégica em relação a união o nióbio exportado a preço de banana para os Estados Unidos e a partir dos Estados Unidos as filiais dessas três empresas da família Moreira Salles reexportam para o resto do mundo a preço que eles fixam a preço de mercado que eles fixam então isso é um problema muito grave porque se o Brasil deixasse de exportar nióbio para os Estados Unidos eu tenho certeza que a NASA a agência aeroespacial estadunidense para até encontrar um sustituto do nióbio para a fabricação dos satélites e das naves espaciais eles seguramente encontraram um sustituto mas esse processo levará algum tempo se o Brasil deixasse de exportar o nióbio para a Europa o CERN aquele acelerador de partículas físicas de altas energias ao menor da cidade de Genebra que nós conversávamos há pouco tempo tem grandes magnetos que são os aceleradores que permitem que essas partículas circulem a uma velocidade maior que a velocidade da luz nesse túnel graças a uma ariação de nióbio com cobre que é a única ariação que permite uma transmissão de energia colossal mais de 50% da energia de Genebra que é usada nesse projeto e com zero perda de energia vocês sabem que toda a linha de transmissão tem perda de energia no caso a ariação de cobre de óleo tem zero perda de energia dentro desses minerais nos quais Estados Unidos depende também intensivamente então o lítio eu tenho algumas passemos a próxima por favor a próxima pode seguir vejam vocês essa aqui é a posição da América Latina em relação a parte dos minerais estratégicos que Estados Unidos assinar como fundamentais vejam vocês 96% das reservas mundiales de lixo que é a primeira barra verde que está ali as barras verdes com a América Latina as vermelhas China e os Estados Unidos 96% das reservas estão na América do Sul entre 3 países Bolívia Chile e Argentina sendo que 74-75% são na Bolívia Niobio 95% das reservas mundiales de Niobio no Brasil Arrhenio 54% cobre entre 47% só entre Chile e o Peru nós chegamos a 44% das reservas mundiales de cobre e com o que isso é importante conversamos hoje no programa pensamento crítico a importância dos recursos naturais sobretudo quando eles são estratégicos a condição estratégica de um recurso natural não é permanente depende do ciclo tecnológico e do ciclo industrial que demanda esse recurso natural e colocamos o exemplo do carvão o carvão no século 19 era um recurso natural hiper estratégico porque o que permitiu a primeira e a segunda revolução industrial e passar da força animal e da força humana para a produção mecanizada a indústria a indústria a partir da máquina de maquinização e o uso de energia fóssil hoje em dia o carvão não é mais tão estratégico até porque de todos os minerais fósseis se a gente compara com gás e petróleo é o mais poluente o planeta querendo se livrar do carvão e passar para energias renováveis então o lítio é extremamente estratégico hoje em dia porque está ligado a tecnologias em pleno desarrollo ou tecnologias emergentes em primeiro lugar para a produção de baterias encargáveis de todos os dispositivos eletrônicos que se produzem e se consomem no planeta celulares tablets laptops câmeras fotográficas etc todos eles usam hoje em dia baterias de lítio só com essa linha de produção e só com esse ciclo tecnológico por favor avancemos um pouquinho avancemos que se inicia em 2006 vejam o que estou aqui em 2006 é exatamente o ano em que a produção mundial de baterias que é o que esse gráfico mostra tem maioritariamente produção de baterias de lítio e lítio-pion maioritárias em relação a tecnologia anterior que é níquel e cárber que são as pilhas que a gente ainda compra às vezes para algum tipo de equipamento mas cada vez menos usadas então até 2006 até 2005 a maioria de baterias que se produciam no planeta era da tecnologia anterior de liquidificado a partir de 2006 em adiante a maioria de baterias e hoje em dia eu poderia dizer que praticamente os 100% de baterias de dispositivos eletrônicos são de lítio-ion portanto o início do ciclo tecnológico do lítio é em 2006 e por que pensarmos em ciclo tecnológico ao final somos países exportadores de matéria-prima não deveríamos estar preocupados com ciclo tecnológico essa visão exatamente que nos marcou marcou a inserção da América Latina no mercado mundial na economia mundial nos últimos 500 anos de ser exportadores de matéria-prima sem valor agregado vendedores de manadas vendedores de aço vendedores de cobre acontece que uma das disputas mais acirradas é a disputa científico-tecnológica que exatamente vai permitir soberania de que serve que a Bolívia tenha 74% do lítio do planeta se a Bolívia não tem a tecnologia para produzir material de lítio e deixem contar uma anécdota que o próprio presidente Morales contava há um ano atrás num encontro que a gente teve em La Paz não em Cochabamba ele dizia o seguinte olha a Bolívia tem entendido o que é a importância do desenvolvimento tecnológico do lítio e por isso que tem convertido a evaporífera do lítio num ministério vice-ministério de ciência e tecnologia ele contou a história de que visitou na China uma fábrica de baterias de lítio havia uns dois anos atrás e ele contou isso há um ano e ficou muito impressionado com essa tecnologia e propôs a compra de uma fábrica em terra preço 30 milhões de dólares a Bolívia aceitou o preço se assinou um memorado de entendimento para a compra de uma fábrica de baterias de lítio aos poucos dias que o presidente Morales voltou à Bolívia recebe uma comunicação oficial da China dizendo que a China não poderia vender a fábrica de baterias de lítio para a Bolívia e que a China estava interessada sim em comprar o lítio boliviano o presidente Morales disse então a Bolívia não vende mais lítio para a China e aí a China teve que rever sua posição mas na verdade a Bolívia tem agora já uma bateria uma fábrica de baterias de lítio que estão pretendendo desenvolver tecnologia própria ainda com um certo atraso em relação aos avanços no mercado mundial mas a ideia é que eles estão entrando na disputa tecnológica em relação a um recurso mineral tão estratégico e em relação ao qual eles têm tantas reservas então eu acho que um grande desafio que a região tem é deixar de pensar os recursos naturais como matérias e começar a pensarmos como base para ciclos tecnológicos e ciclos industriais que é a única coisa que vai nos permitir realmente desenvolver uma visão que nos aproxime a uma gestão soberana desses recursos o lítio está ligado também a produção de veículos cíbridos elétricos esses veículos que cada vez tem mais participação na produção mundial de praticamente todas as montadoras do planeta vamos falar um pouquinho mais essas aqui são as montadoras do planeta vejam vocês Audi Bebs BYD BMW Chrysler Ford General Motors Honda Hyundai Mercedes-Benz Nissan Tesla Tesla foi a primeira mas agora uma das de produção menor Toshiba Mitsubishi Toyota Volkswagen todas elas iniciaram entre 2011 e 2013 a produção de veículos cíbridos elétricos estes veículos estão crescendo de tamanho porque estão utilizando novos materiais que são plásticos muito mais resistentes que o aço os alemães os alemães estão se especializando neste tipo de novos materiais e então na medida que comecem a ser usados massivamente ou no transporte público como já acontece em alguns países estaremos frente à iminência de uma mudança de matriz energética de energia fóssil para energia renovável no transporte mundial e novamente essas baterias são feitas a partir de lítio são veículos que têm uma performância melhor que a performância de veículos movidos a energia fóssil uma capacidade de aceleração colossal de 0 a 180 km nos primeiros 6, 7 segundos você carrega a bateria em 5 minutos em qualquer tomada 220 volts tem uma autonomia de até 340 km com a possibilidade de se recargar parcialmente com o próprio movimento do veículo e são veículos absolutamente não são barulhentos são silenciosos e tem um impacto muito menor na contaminação ambiental então essa foi uma das primeiras questões que a gente planteou nessas reuniões que a gente tinha no assunto de 2012 a 2015 porque não pensarmos chaves de cima uma grande nacional uma grande latina do lítio que ele incorporasse não apenas os 3 países que tem aceleração mais importante mas o Brasil outros países com capacidade tecnológica e de parque de ser importante para um grande projeto de pesquisa de lítio e de produção de baterias recargáveis inclusive alguns protótipos de veículos e hidrocerétricos foi um debate muito interessante mobilizou muita gente mas lamentablemente aconteceu justamente nessa mudança na conjuntura política regional quando talvez algum desses projetos poderiam ter se concretizado mas ficaram na pauta da discussão ficaram no debate acadêmico no debate dos movimentos populares dos movimentos sociais eu acho que faz parte desse legado que esse momento de hegemonia da integração regional desabissão da integração desolerada nos primeiros 15 anos do século XXI deixam como legado vamos passar voltemos aqui simplesmente uma menção muito rápida porque me restam dois minutos o grafeno grafeno é um desses novos materiais que ainda está sendo produzido em laboratório o grafeno permite muitas coisas primeiro é um super condutor em segundo lugar imagina vocês que tem um milímetro de grossura uma capa de grafeno um grafeno que tem um milímetro de grossura que parece uma mica transparente tem 400 mil capas de grafeno portanto um material altamente resistente e maneável uma capacidade de armazenamento de energia muito grande você poderia aliar o grafeno às baterias de lítio ao lítio e com isso você conseguiria multiplicar em 10 vezes a capacidade energética de uma bateria de lítio e reduzir em 5 vezes o peso dessa bateria e tem outros usos por exemplo uso militar se você dá uma pintura de grafeno a uma aeronave uma nave de guerra você converte essa nave invisível aos radares que existem atualmente tudo bem que imediatamente iniciariam as pesquisas para fabricar novo tipo de radares que detectem essas aeronaves mas por enquanto é um uso que por alguns anos poderia ser dado também no hábito militar e tem outros usos muito impressionantes do grafeno pois bem a base do grafeno é a grafita grande parte a primeira reserva mundial de grafita é a Turquia 39% e a segunda reserva mundial de grafita é o Brasil terceiro lugar a China então infelizmente não vou ter tempo de entrar aos dados da China a nova rota da cena a questão dos recursos cídricos a disputa por aquilo que a gente chamou a geopolítica da água mas apenas queria finalizar dizendo que os desafios que a gente tem perante esse panorama mundial essas mudanças da economia mundial são enormes o potencial que a nossa região tem é colossal nós precisamos urgentemente recuperar a capacidade de negociação com a China a capacidade de defesa desses recursos naturais desde uma perspectiva soberana e não vejo outro caminho a não ser a retomada da integração regional vejam vocês que essa não é uma pauta de esquerda ou direita essa é apenas uma pauta nacionalista a única forma de defender de uma certa visão nacional é a partir do aprofundamento da integração regional que fortalece as capacidades locais e nacionais de negociação para além disso claro existem outras propostas muito mais radical muito mais transformadoras mas a integração regional é um patamar um primeiro patamar para começar uma discussão séria do que pode ser desenvolvimento regional nesse nível nesse nível que nossos países estão de entrega da Amazônia que o caso peruano é brutal de entrega das reservas de petróleo do Persal de entrega das hidroeléctricas de entrega dos recursos cídricos nós estamos acometendo enormes retrocessos e provavelmente estamos voltando às condições do começo do século XX que é um problema enorme inclusive para um capitalismo mais digamos alerta do que essas mudanças significam no panorama mundial eu acho que o que a gente tem nos nossos países são oligarquias bastante miopes que não vem que estão se aliando com a potência de referência que não vem que estão perdendo qualquer tipo de legitimidade nacional estão perdendo dentro da história porque o que a América Latina fez nesses últimos anos foi reproduzir exatamente a relação dependente subordinada que teve primeiro com Espanha Portugal depois com Inglaterra depois com Estados Unidos agora com a China o que nós temos feito é reprimarizar a nossa pauta exportadora nos últimos anos num momento em que temos plenas condições para fazer exatamente o contrário inclusive tomando como base a própria política chinesa para a América Latina que permite um amplo campo de negociação não utilizada pela região muito obrigada Boa noite tenho uma coisa para colocar e tenho uma dúvida a primeira coisa é que está acontecendo uma situação bem parecida em relação a essa do Peru que a professora colocou em Bartalena para que podem parar a Hidro ao Norte para explorar no Balchipa e terreno para que fosse em Bartalena vocês terem noção pelas organizações unidades de saúde são permitidos 8 tipos de câncer na região Bartalena nos últimos 10 anos depois que a Hidro começou a sua instituição da Hidro tem aproximadamente 28 tipos de câncer e nesse contexto eu gostaria de saber como a professora vê a questão da RENCA que o TV tem extinguiu desistinguiu e quer extinguir novamente e optando um trâmite burocático jurídico bem completo que ele deu uma canetada depois de e como que isso está integrado dentro dessa questão dos recursos naturais a RENCA que é a Reserva Nacional de Cobertos Sociales Boa noite me chamo Tomás professor de Geografia no Colégio de Imunicação obrigado pela aula excelente professora Mônica e a minha pergunta vai no sentido a senhora mencionou alguns avanços na gestão soberana dos recursos naturais da América Latina como o caso da Bolívia ou da Venezuela que a gente poderia acrescentar ao Equador também o reconhecimento jurídico da natureza como sujeito de direitos e aproveitando a passagem do ex-presidente Lula aqui esse fim de semana que lamentavelmente parece que continua sendo uma das poucas alternativas que a esquerda tem deslumbrado nesse cenário de caos e o que ele apresenta aqui pra gente é basicamente federalização do ensino diminuição do imposto de renda e tomar banho de março de oranápolis então a gente tá ferrado e sabendo que uma das principais críticas que foi feita a esse ciclo do PT no Brasil que é o Gavanços mas uma das principais críticas veio do movimento ambientalista então bom dentro da minha ignorância gostaria de saber se houve algum avanço durante essa era do PT na gestão soberana dos recursos naturais no Brasil ou seja em que medida que a crítica ambientalista ela é justa ao PT e que a senhora pudesse falar um pouco mais sobre essa nova configuração aí que você bem apresenta da China como nova hegemonia e a demanda por recursos naturais enfim e como é que a gente fica na América Latina boa noite boa noite meu nome é Cris eu sou do doutorado no serviço social Mônica você fala um pouco um pouco não é muito dessa centralidade dos recursos minerais principalmente mas também da água para esse desenvolvimento global eu queria que você falasse um pouco pegando a questão da terra e da centralidade que eu ocupo considerando a terra na sua amplitude falasse um pouco dessa disputa global pelos recursos e o impacto que isso tem por exemplo no fato de que a gente na América Latina nunca teve uma reforma agrária que de fato apesar do México e de outras situações que de fato cumprisse o papel social então falasse um pouco dessa disputa pela terra e do quanto isso impacta nesses processos de extrema desigualdade na apropriação da terra e também para os movimentos sociais tudo isso chega na ponta de criminalização de uma dose das lideranças etc eu gostaria de começar pela pergunta da Cris em relação à terra realmente acho que é um tema muito fundamental e é um tema que no caso brasileiro é muito grave eu gostaria de iniciar se fazendo uma reflexão a terra durante praticamente um século foi tratada inclusive pelas esquerdas latino-americanas como se referindo a uma atividade econômica fundamentalmente agricultura e portanto tratando a questão como um tema camponês quando quando emerge o movimento indígena no final do século XX e ele se reorganiza mais ou menos na contramão em que por exemplo os países andinos se desintegram a comunidade andina se desintegra exatamente no mesmo período que os povos indígenas se integram a partir de um grande movimento indígena primeiro andino e depois andino-amazônico para os povos originários do nosso continente a terra tem um significado muito profundo porque é muito mais que o meio de produção que foi a variação da esquerda ao longo do século XX o indígena reconhece na terra como o próprio nomenclatura se indica a parte chamada é a mãe terra a terra é o espaço habitado onde nossos filhos nascem crescem se desenvolvem e podem ser felizes eu estou tomando as palavras deles o espaço da felicidade e a felicidade como um direito humano universal veja que coisa tão forte e o que acontece no caso da América Latina pelo lado da mineração e sobretudo a mineração a céu aberto que são as tecnologias usadas pelas grandes empresas mineradoras que debastam a superfície que contaminam os recursos hídricos que contaminam a terra retirando a possibilidade de que essas pequenas comunidades indígenas e camponesas continuem a reproduzir seus meios de vida então são populações que por essas ações são expulsas vão engrossar os colunos de pobreza ao redor das grandes cidades dos nossos países e também a partir do que é o desmatamento e aí estudaram os são alarmantes o Brasil teve um nível de desmatamento a América do Sul teve um nível de desmatamento de 90 a 2000 de 4 milhões de hectáreas de 2000 a 2005 4 e pouco milhões de hectáreas quer dizer 8 e pouco milhões de hectáreas em 15 anos foi exatamente a mesma proporção que um país como a China ganhou com políticas de reflorestação eles começaram com seus planos quinquenários aos anos 80 e conseguiram reforestar 7 milhões de hectáreas e em grande parte essa deforestação foi a partir da necessidade da agroindústria a necessidade da criação de gado em terrenos de muita baixa qualidade do terreno desmatado tem um nível de produtividade ínfimo e o impacto ambiental do desmatamento é muito grande mas a apropriação privada de grandes territórios de terra que não pode ser revertido no caso brasileiro a partir de uma reforma agrária é um problema independente e movimentos como a Via Campesina como o BBCT não apenas luta por terra vejam vocês terra, semente e água são as grandes questões água porque existe toda uma tentativa de apropriação privada da água e não só tentativa estratégia global e aprovação privada da água não é por acaso que a primeira base militar que a Argentina reabre no governo Macri é uma base militar que dá acesso ao acuífero guaraní que hoje em dia está se discutindo a questão militar atrelada também ao acuífero guaraní e a gestão dos recursos cívicos não só no acuífero guaraní mas também na bacia do Maranhão então a questão da água é muito fundamental mas a questão da semente também tem a ver com a capacidade que tem adquirido a partir de um certo desenvolvimento tecnológico empresas como a Monsanto absolutamente monopólicas na produção de sementes transgênicas e não só as sementes mas todos os outros produtos que são usados fertilizantes pesticidas etc que só a Monsanto produz então é um monopólio da produção agrícola é um monopólio da gestão inclusive da pequena agricultura camponesa que ainda continua sendo a principal a que mais contribui à alimentação do povo brasileiro vem da produção da pequena produção agrícola familiar então eu acho que a questão da terra é um problema muito definitivo em alguns países como o Peru nós tivemos a reforma agrária no governo de Velasco Alvarado no México a revolução mexicana em 1910 foi um momento importante na história desse país que teve a ver com o processo e um projeto de reforma agrária mas tem países como o Brasil onde isso é uma questão independente e muito fundamental eu acho que tem hoje em dia e isso é uma coisa do século XXI o vice-presidente da Bolívia tem um artigo muito bonito intitulado Indianismo e Marxismo nesse artigo ele exatamente avalia como o marxismo latino-americano as esquerdas latino-americanas deixaram de lado a questão indígena reduziram a questão indígena à questão camponesa e de repente no começo do século XX descobrem que a questão indígena é uma questão muito profunda e o marxismo ao assumir a questão indígena para além da questão camponesa que é a sua dimensão econômica ela se enriquece e o indianismo ao assumir o marxismo ele se aprofunda então tem uma muita interdependência muito frutífera muito forte no caso boliviano e ele é um dos pensadores muito lúcidos sobre essa temática a questão da China não sei se eu poderia mostrar mais à frente muito mais à frente veja que eu era totalmente utópica pensando que ia mostrar metade dos dados que eu trouxe mas vamos avançar mais aqui essa aqui é a antiga rota da seda aquela que se inicia no século XII 200 anos antes de Cristo e tem seu auge no século XIII XII com o Dendiscan e os mongóis gerendo a rota da seda e mais ou menos que tem seu declínio no século XVI essa rota da seda tinha sua origem na região de Bergin atravessava toda a estepa russa ia para o meio oriente e terminava no Mediterrâneo e depois com os avanços na navegação tinha a rota oceânica que descia até o sul da China contornava o sudeste asiático a Índia e entrava pelo meio oriente para o Mediterrâneo era exatamente o momento em que o Mediterrâneo como dizia Fernand Brunel se converte no centro do mundo pelo Mediterrâneo passava todo o comércio as espessarias a cera porcelana na China o algodão da Índia para os países da Europa não só o Mediterrâneo em Florencia que nasce a banca do capitalismo posteriormente e era da Europa onde vinha todo o ouro e a prata desse sistema mundial até praticamente o século XVII que ia dar como diria André Gunderfran que nem um ralo na China a China era o centro da economia mundial desde o século IX segundo Gunderfran da era cristã até praticamente o século XVII era na China onde você tinha a produção artesanal mais elaborada e era a China onde ia dar como destino final o ouro e a prata desse sistema o segundo círculo concêntrico que dizer a semi-periferia desse sistema mundial incluía a Índia que era um grande produtor de algodão e a periferia que seria o terceiro círculo concêntrico era a Europa a Europa era a periferia desse sistema mundial durante praticamente mil anos e o quarto círculo seria incluir a América que a partir da colonização europeia abortava com o ouro e a prata que ia dar na China novamente pois bem essa é a antiga rota da seda que fornecia dos produtos mais elaborados da Europa durante esses mil e poucos anos vejam vocês a próxima essa é a nova rota da seda lançada em 2013 One Belt One Road lançada em setembro de 2013 e que significa vejam vocês grandes corredores de infraestrutura que exatamente se inspiram na velha rota da seda que vão atravessar desde a região de Beijing Dandong até Madrid atravessando a estepa russa novamente até Madrid como destino final significa trens de alta velocidade para transporte de mercancias para transporte de pessoas em pouco mais de uma semana você vai partir de Beijing e chegar em Madrid significa essas linhas pespultadas essas linhas interrompidas são pretas são oleodutos as linhas verdes são gaseodutos linhas contínuas verdes são gaseodutos já construídos linhas descontínuas verdes são gaseodutos projetados então isso aqui é uma coisa muito interessante Henry Kissinger dizia nas memórias dele que nunca em nenhum país do mundo ele tinha visto a não ser na China um governante se referir a fatos históricos de há mil anos atrás para explicar um fenômeno contemporâneo e pior ainda dizia ele nunca havia visto um povo entender perfeitamente o que esse governante quis dizer com esse exemplo de há mil anos atrás só na China a China diz como anécdota do príncipe amarelo parece não ter início e não ter fim parece que a China sempre existiu e o Kissinger que foi assessor de Nixon e foi um dos que teve como tarefa reaproximar os Estados Unidos da China conhecia muito bem a China e exatamente isso essa antiga rota da cena do século II antes de Cristo de repente reemerge como uma inspiração para a nova rota da cena que inclui também vejam vocês esse tom azul mais escurinho é a rota a rota marítima que vai partir aqui do sul da China Guangzhou etc para o sudeste asiático e a África essa nova rota da cena vai incluir a África e significa a construção de 25 novos portos no sudeste asiático e na África agora o que essa rota da cena significa em termos estatísticos vamos passar a próxima vejam vocês as grandes áreas de investimento serão a área de Xinjiang que vai desde onde vai se gerir a rota continental e a área de Fujian a província de Fujian dizemos onde vai se gerir a rota marítima passamos a próxima essa rota da cena não é nada mais nada menos que um grande projeto de negociação diplomática econômica e política entre todo o meio oriente o sudeste asiático o norte da África e a Europa vejam vocês e aqui que a gente entende a profundidade da aliança sino-russa porque sem a Rússia essa rota da cena pelo menos na dimensão continental não tem como ser executada Estados Unidos estava jogando brincando de que iria criar atritos entre a Rússia e a China Putin deixou ele acreditar que iria criar atritos mas é muito difícil pensar em uma ruptura de uma aliança tão profunda que está redesenhando o velho continente euro-asiático vamos passar a próxima por favor vejam vocês nesse momento não esses resultados são de maio do ano passado eu devo atualizar eles mas até maio do ano passado quando se produziu a última rodada de lançamento da nova rota da cena para a Europa significava negociação com 50 países do mundo que significava 4.4 4.4 bilhões de pessoas que dizem 63% da população mundial grande parte dos países eram países em vias de desenvolvimento com relativamente pobre infraestrutura vejam vocês 6,7 9% dessa população desses 63% da população mundial é uma população com alto ingresso per capita com mais de 12 mil dólares por ano é uma população que tem um consumo alto estándar já tem um comportamento regular a maior parte dessa população 55,2% é uma população com baixo a médio ingresso per capita de mil a quatro mil dólares por ano per capita exatamente essa população que tem a capacidade de expandir seu consumo e 6,7% dessa população população de baixa renda vamos passar ao seguinte prioridades de cooperação coordenação de políticas infraestrutura e construção investimento em cooperação olha o banco de investimento asiático de desenvolvimento asiático cooperação financeira e promoção intercâmbio as nossas universidades ainda sigam pensando no intercâmbio acadêmico principalmente com países da Europa e Estados Unidos e a gente vê para onde que os estudantes aplicam suas bolsas em primeiro lugar Estados Unidos em segundo lugar Europa a América Latina está começando a ocupar o espaço ainda mínimo mas Asia está fora eu acho que nós estamos fora do que está acontecendo no mundo porque exatamente para a Ásia onde estão se deslocando as capacidades científicas tecnológicas e são eles que estão propondo como meta dessa nova rota da cena a cooperação e intercâmbio nós teremos que rever também como é que nós estamos visionando avaliando projetando o interfário acadêmico rápido no lugar no momento em que aquela ideia de internacionalização das universidades tomou tanto fôlego e a CAPES e o ZDPQ estão todo dia lembrando que isso é fundamental mas está sendo fundamental na direção errada não tem em conta a América Latina que é uma coisa fundamentalíssima e não está vendo as mudanças que estão se producendo no sistema mundial quais são então as áreas de exportação fundamentais dessa nova rota da cena eletrônicos a produção de aeronaves automóveis maquinária comunicação energia elétrica e olha a China é o país e isso são os dados que dizem não sou eu que mais estão investindo no nível mundial em energias renovadas porque são um dos países talvez o país que maior problema de contaminação ambiental tem quem quer caminhar com um beijinho hoje em dia tem que andar com uma máscara no bolso e tem dias que o governo informa que tem determinado número de micropartículas na atmosfera acima do qual se recomenda que as pessoas não saiam de casa o que pode ser extremamente perigoso então é um problema gravíssimo então eles estão investindo muito em energias renováveis e trens de alta velocidade e os espanhóis como dizem vocês aqui se ficar o bicho come se ficar o bicho pega se ficar o bicho pega se ficar o bicho pega muito bem tomando como inspiração essa frase da tradição popular brasileira os espanhóis tiveram que eram líderes na produção de trens de alta velocidade tiveram que se aliar com as empresas chinesas porque senão iam desaparecer ou iam ser pegos ou iam ser comidos pelo bicho então eles decidiram fazer joelmente com as empresas chinesas vamos passar só a isso aqui olha vejam vocês a velocidade em 2013 se lança o projeto setembro em outubro eles já tem o banco de desenvolvimento asiático e um fundo especial para novar a Rota da Seda em outubro de 2014 um ano e um mês depois 21 países de Ásia já formam parte do projeto dois meses após em 2014 novembro já se destina 40 milhões de dólares só para começar a construir a nova Rota da Seda em fevereiro de 2015 os líderes chineses já tem um plano com prioridades e em março de 2015 dois meses após já tem um plano de ação em plena execução vocês dizem mas como é que eles conseguem fazer isso em dois anos e hoje em dia vocês já tem um número maior de países praticamente todos os países europeus participando dessa iniciativa eu diria que o Gunther Frank atirou na mostra quando ele dizia que quem queira ver no processo chinês na emergência da China na economia mundial um fenômeno recente está perdendo de vista um fenômeno de longuíssima duração na verdade trata-se de uma reorganização da civilização chinesa que tem mais de mil anos de experiência de ter sido o centro da economia mundial são capacidades políticas habilidades econômicas acumuladas ao longo do tempo só assim se explica que em pouco mais de 30 anos a China tenha passado de ser uma economia camponesa a ser a primeira economia do mundo essa rapidez é impossível de ser pensada se não existe por trás um fenômeno de longuíssima duração ora nós na América Latina tivemos uma coisa mais antiga que a volta do algodão que foi exatamente a volta da seda vamos passar a final esse aqui é o mapa das civilizações do mundo até 20 anos atrás nós tínhamos a ideia e a ciência e a arqueologia mundial ela se reafirmava de que a civilização americana com o mesmo América a civilização homenca era uma das maiores do planeta com 3.200 anos de antiguidade que antes dela estava a África Egito com 5.500 a Mesopotâmia com 5.700 a Ásia com 3.900 o Meio Oriente com 4.500 pois bem há 21 anos ou 22 anos nós descobrimos que tivemos a terceira civilização mais antiga do planeta que foi a civilização Caral aqui na costa central do Pacífico a 400 quilômetros ao norte de Lima a civilização Caral tem 5 mil anos de antiguidade é uma civilização descontínua porque há 4 mil anos atrás desapareceu mas ao longo dos mil anos de existência deixou pirâmides mais antigas que as pirâmides do Egito embora menores deixou técnicas de construção antisísmica se a gente passa pelas fotografias por exemplo essa aqui é uma gestão geométrica do território eles tinham grandes avanços em matemática tanto que conseguiram construir figuras geométricas muito importantes mas desenvolveram uma técnica de construção antisísmica numa região que é muito sísmica que é a região de Nazca onde tem a placa de autônica de Nazca em que os japoneses estavam estudando há 5 anos para ver como isso se aplica no Japão contemporâneo que está moderando os sísmos eles conseguiram desenvolver a mecânica de fluidos que pesquisadores da NASA estão perplexos porque achavam que só a Europa no século XVI tinha desenvolvido essa técnica e cada um não sabe essa técnica há 5 mil anos atrás para convertir um deserto num vale muito produtivo e foi graças a essa sobreprodução agrícola que eles conseguiram uma acumulação importante para alimentar uma amplíssima rede comercial que incluía a região da costa pacífica os Andes Amazônia e inclusive parte da América Central quer dizer se a gente teve o primeiro momento de grande intercato comercial foi exatamente caral as 5 mil anos atrás com a volta do algodão porque o principal produto que eles comerciavam era algodão tecidos de algodão e redes de pesca de agrópito isso foi o que alimentou essa amplíssima rede comercial que não foi apenas uma rede comercial mas de intercato linguístico cultural etc então a integração regional na América é muito antiga tem pelo menos 5 mil anos de história embora descontínua e por tanto vai ser muito difícil que qualquer política que pretenda devastar o imaginário integracionista consiga fazê-lo com éxito porque nós temos uma tradição e nós temos uma história em comum que fala muito mais alto do que esses governos de hoje em dia muito mais altos inclusive que os processos dos últimos dois séculos onde nós tivemos momentos de ascensão e de declínio dos projetos integracionistas eu acho que a gente tem que ver esses projetos integracionistas e esses processos também na longuíssima duração e se a China teve sua rota da seda que agora está sendo usada como grande inspiração para reordenar o sistema mundial contemporâneo a América Latina teve a rota do algodão com tudo o que significou a produção científica e tecnológica e uma terra muito fundamental de paradigma faz parte de um imaginário mobilizador que nós devemos nos apropriar reivindicar e colocar como parte dessa luta que também é uma luta de identidades lembro vocês com a chegada dos europeus a grande discussão no século XVI a grande discussão no âmbito da igreja mas também fora dela era se os autóctonos os povos originários os indígenas eram os seres humanos a grande discussão teológica durante mais de cinco décadas foi se tinha ou não tinha alma se tinha alma eram seres humanos se não tinha alma eram animais foi impressionante a gente revista a literatura daquela época essa era a principal discussão teológica finalmente se decidiu e a igreja apoiou de que não realmente tinha arma eram seres humanos e portanto tinha que contribuir com os tributos a corona também mas esses indígenas analfabetos de quem se duvidou sua condição de seres humanos de repente se convertem em berço de uma civilização mais antiga que a civilização chinesa mais antiga que a civilização europeia se convertem numa civilização que ofereceu ao mundo um legado de desenvolvimento científico tecnológico importante como inclusive a manipulação genética de sementes de algodão que eles conseguiram cultivar algodão colorido naturalmente a partir de uma técnica de seleção de sementes e mistura de sementes tudo isso é mencionado na época da Colônia mas isso faz parte do nosso legado histórico que devemos recuperar nos apropriar para repensar o futuro da nossa região dentro desse contexto regional e para reempoderar com os nossos povos com aquilo que nos pertence que é a nossa história não contada pelos dominadores mas redescoberta pela gente boa noite eu sou Vanessa sou psicóloga e astróloga e acompanho tanto a geopolítica internacionalmente uma coisa que eu vejo que está muito em falta no Brasil o povo tem muito pouca noção ainda do que acontece a população geral não tem noção do que está acontecendo nem no país muito mas quem dirá no todo do nosso planeta e que afeta a gente de uma forma muito direta e fortíssima como a gente está vivendo nesse momento e agradeço professora por essa aula eu perdi a primeira hora porque eu só vou chegar mais tarde mas então não sei se você chegou a comentar algumas coisas nisso que eu vou falar mas você teve falando agora dessa questão dessa nossa história mais antiga desse continente você teve falando da miopia das oligarquias do foco equivocado nos intercâmbios de estudo e eu fiquei pensando que é uma questão que me concede muito isso do discurso do acesso à informação e do discurso que a gente tem e mesmo nessas questões de direita e esquerda como tem um ranço às vezes para se quer olhar para algumas questões que a esquerda traz por algumas questões do discurso como está posto e isso que você trouxe dessa relação então da compreensão do que é essa raiz indígena e mesmo as questões que o marxismo pode elucidar mas a importância que tem a gente de alguma forma resgatar e constituir um novo discurso que eu sinto aqui nessa tua palestra eu sinto esse novo discurso mas eu sinto que a gente vai trazer essas informações mais para a população então é uma questão que eu estou não sei o que você pode comentar para a gente mas eu pergunto isso como que a gente pode trazer essa clareza trazer a luz para poder desenvolver um discurso mais lúcido boa noite a todos e a todas meu nome é Danilo Carneiro sou membro do doutor nunca mais do Rio de Janeiro o que eu gostaria de levantar aqui tem uma visão bem diferente da companheira Mônica na sua análise para nós que temos uma visão a partir de uma análise do capitalismo e da luta de classe então não é possível entender o mundo atual o momento atual que nós vivemos sem entender o capitalismo e a sua dinâmica de acumulação e reprodução do capital que é exatamente essa crise que tem na estrutura do capital de um lado e uma crise da base material de outro que levou a essa crise que estamos vivendo hoje eu só vou pegar um elemento que foi colocado aqui pela Mônica ela colocou ali que todas as matérias dos Estados Unidos são se exportando temos por quê? porque os Estados Unidos foi o país capitalista que levou ao máximo a produção de mercadorias e exportou suas matérias prêmicas e aí o capital agora nessa nova fase por isso que tem que entender os processos da dinâmica do capital para entender a crise atual se não nós não vamos entender vou pegar um exemplo que ela deu ali no século XI onde a produção e a riqueza se encontrava na Ásia Europa era um país periférico então a flora da Cida terminava lá mas aconteceu um fenômeno que não aconteceu em outro lugar do mundo apareceu uma nova forma de produzir riqueza que a humanidade não conhecia até então que é a produção de mercadorias não dá para aprofundar essa questão agora mas essa produção de mercadorias que permitiu criar uma estrutura de poder que é o poder do Estado o Estado que existe no mundo hoje é criado pelo capital por isso que o Estado não tem nada a ver com o trabalhador nem com a população porque é um Estado de dominação de classe e em função dessa dominação de classe por isso que a América Latina a Ásia e a África continua na dependência desse capital quais os exceções a China que fez uma revolução o Via Chinense fez uma revolução entendeu e os países capitalistas que fizeram a revolução a companhia de uma tropa que fez uma agrária que enfim levou uma agrária no mundo foi a burguesia por seus interesses pela renda da terra que é outra problemática lógico que houve reforma agrária na China lógico porque isso era a revolução o dia que o Brasil fizeram a revolução foi a reforma agrária fora disso jamais por quê? nós fizemos na era do imperialismo a dominação do capital do capital a hegemonia do mundo do capital foi dada na década de 90 não há possibilidade de nenhum outro país do mundo ter a possibilidade de independência por causa dessa dominação da submissão ao capital submissão total ao capital e aí quando esse capital erra em crise que é a crise agora entendeu que nós estamos dizendo que ele não é capaz de reproduzir a vida em nenhuma parte do planeta e aí você tem que entender qual é essa crise estrutural do capital é a questão de produção de valor por exemplo casi quanto mais você aplica ciência e tecnologia na produção de valor mais menor é a quantidade de valor de trabalho por mercadoria por isso que não tem mais emprego no mundo essa é a crise estrutural do capital ele não pode mais criar trabalho não tem jeito do outro lado tem um estudo feito aos oito anos atrás um cara que já disse um fundo de 250 bilhões de dólares há dias chamado Gensner Gensner mandou fazer um estudo contratou uns mil cientistas e disseram para eles assim eu quero que você diga para mim o que aconteceu com essas 33 matérias-primas fundamentais na sociedade industrial esse é o mais posto depois está aqui todas as 33 matérias-primas fundamentais para o desenvolvimento da sociedade capitalista estão em trem colados eu vou citar a mais importante dela o petróleo o petróleo está acabando não existe possibilidade de substituir só o petróleo que é uma fonte de energia muito flexível que você pode transportar através de de gado duto quando o petróleo transforma em gás e do fruto de petróleo por isso que você viu ali a China construindo a roda da seda que vai passar roda de petróleo porque isso não tem energia a China o Japão não tem energia tem energia do carmão mas tem um problema sério de poluição não vou entrar nessa questão fundamental mas então se nós não entendermos a crise estrutural do capital não tem condição é entendendo agora por exemplo não há país soberano no mundo porque quem manda nos governos nos estados são as transnacionais o Obama quando faz uma coisa é o capital que determina para ele fazer o que não tem que fazer o Trump tem que fazer uma coisa você vai em Europa o que a Merkel faz o que as grandes corporações determinam fazer o Lula então não pode olhar aqui aqui o Lula o que eles fizeram aquilo que o capital terminou para eles fazerem por essa tragédia do outro lado temos a questão de classe social desde a década de 70 a esquerda no Brasil deixou de lutar pela revolução nós nós fomos os expulsos do PT com ratos por que decidimos a revolução e continuamos defendendo sem revolução não há transformação então tem muita gente nova aqui estuda dinâmica do capital da dominação da exploração vocês vão entender porque que o Evo Morales e o Lula conseguiram o poder eu disse com um amigo aqui e agora vamos conseguir uma burguesia nacional está lá encalagando os transnacionais tanto é que tem problema agora porque essa é uma jornada que surgiu do Brasil para ligar ao comércio da Ásia queremos sair do Pacífico do outro lado os interesses das empresas que exploram os minerais lá não aqui não porque os nossos interesses então é uma guerra de interesses o que que a guerra nascia as rodas de energia do Paco Polar aí vocês vão ver que o país soberano no mundo é Japão China Rússia Estados Unidos e a Europa no seu conjunto mas a Europa hoje é uma colônia americana o que que é americana? colônia é do capital americano é transnacionário americano não do governo americano é só levantar essas questões para a gente é policia obrigado começar pelas perguntas que eu deixei do bloco anterior em relação ao PT e até que ponto o PT produziu condições para uma gestão soberana dos recursos naturais eu acho que no sentido geral o PT não mudou a estrutura de propriedade a estrutura de gestão e a estrutura de taxação dos recursos naturais nas diferentes áreas minerais metálicos minerais fósseis inclusive talvez o que a gente se poderia reconhecer como um avanço que foi o primeiro que foi ameaçado e mudado pelo governo Temer foi a legislação especial criada para as reservas de petróleo no offshore brasileiro do pré-salto aí o governo PT teve a lucidez de criar uma legislação especial que permitisse a obrigatoriedade da gestão do Estado brasileiro a partir da Petrobras nas reservas do pré-salto reservas aliás que hoje convertiram o Brasil não são um grande produtor mundial de petróleo mas também um exportador de petróleo não foi por acaso que a primeira medida provisória lembro de vocês a primeira que o governo golpista enviou para reforma no Congresso foi exatamente essa legislação especial que condicionava a participação do Estado brasileiro a legislação de partida na gestão dessas reservas de petróleo e agora a gente vai escondar de leilões internacionais desses lotes do pré-salto então eu acho que o que poderíamos considerar que foi um acerto do PT de preservar o nível de soberania nessas reservas rapidamente foi reformado e hoje em dia nós estamos vendo uma entrega muito forte de grandes reservas porque Estados Unidos está tão interessados nisso porque simplesmente o ciclo da produção de hidrocarbonetos não convencionais quer dizer o fracking nos Estados Unidos que teve seu auge em 2012 2013 que impactou o mercado mundial de energia trouxe abaixo o preço internacional do petróleo acabou esse ciclo acabou Estados Unidos não está tendo condições mais de perforar um poço de fracking a produção remanescente é insuficiente é muito provável nós vamos verificar esses dados que nós estamos acompanhando quase diariamente mas é muito provável que Estados Unidos esteja mantendo algumas exportações de gás e petróleo de xisto para a Europa a partir das reservas que eles acumularam porque durante cinco anos de produção de hidrocarbonetos não convencionais que havia no fracasso o hidráulico que contaminou suas reservas de recursos sítricos impactou geologicamente o território deles em regiões onde tinha 20 sismos por ano agora tem 600 sismos por ano sobre o sistema idêntico movimentos sítmicos além de ter impactado e contaminado os territórios produzido uma tendência a câncer da população etc pois bem é muito provável nesse período todo eles nunca deixaram de importar petróleo a preço barato mas esse ciclo se acabou então os Estados Unidos tem que rapidamente se rearticular para conseguir garantir o petróleo da Venezuela que eles não estão conseguindo quebrar o governo bolivariano mas eles conseguiram um golpe no Brasil e é muito sintomático que a primeira medida da história fosse essa em relação ao Niob em relação aos outros minerais metálicos eu acho que o PT não mudou nem o nível das regalias dos roias que o direito do Estado se apropriar de parte dessa renda da terra dessa renda mineira etc nós estamos a um nível muito baixo o Venezuela é uma exceição de 33% o resto do país da região estamos em torno de o Peru 1% a Colômbia 4% a Bolívia subiu para 15% o Equador ficou a 8% mas ainda estamos muito abaixo do nível internacional e esse é um elemento fundamental a gente tem que pensar em termos de soberania como que o Estado é ressarcido na verdade como que a nação é ressarcida pela exploração de um recurso natural não renovado que vai se esgotar a Arábia Saudita tem 200 anos de reservas de petróleo se o mundo conseguir continuar consumindo o petróleo ao mesmo tempo que está consumindo vai durar 200 anos a Venezuela tem 100 anos de reservas de petróleo quer dizer o petróleo é um mineral fóssil que tem um tempo de vida e a humanidade está avançando muito nesse momento em encontrar fontes de energia renováveis que não sejam energias fósseis quer dizer isso tem um ciclo o uso do petróleo como mineral fóssil fonte de energia na verdade se inicia na primeira na segunda década do século XX então tem um ciclo em algum momento será superado e acho que esse momento está mais próximo do que imaginamos em relação às reservas as reservas indígenas e como elas se gerem eu desconfio muito que o fato de manter reservas indígenas em regiões que tem alta reservas importantes de nióbio e de outros mineiros tenha alguma coisa a ver como proteger os direitos indígenas eu acho que por trás disso estão interesses muito mesquinhos de alguns grupos de poder que gerem esses recursos e que tem interesses particulares eu acho que isso é uma questão que a gente deve avaliar a luz multidimensional de uma análise que tem em conta a legislação do país os interesses do governo de tudo e a forma em que tem se gerido novamente esse tipo de reservas de recursos naturais estratégicos que incluem a biodiversidade as plantas que são usadas para fitoterapia a Amazônia é uma farmácia uma drogaria viva tem uma quantidade de elementos e nós continuamos desprezando e considerando que esse conhecimento dos povos Amazônicos sobre a flora e a fauna local é puro conhecimento não é conhecimento é histórias que tem a ver com a tradição com a flora e não são conhecimento a partir de séculos de acumulação intervindos nessas regiões enfim em relação a que colocava o colega Danilo Carneiro sobre a importância de uma visão de classe nesse processo e a dinâmica do capitalismo nessa disputa global com recursos naturais estratégicos eu acho que eu concordo com as questões que você colocou eu acho que essa dinâmica de acumulação do capitalismo tem pelo menos numa dimensão desse capitalismo uma sorte de esquizofrenia é um capitalismo que leva até as últimas consequências a sua gestão privada a sua enorme capacidade de devastação e esse mesmo capitalismo que foi capaz de produzir grandes avanços científicos e tecnológicos para aprofundar a capacidade de produção das forças produtivas para elevar a produtividade das forças produtivas é um capitalismo que chega a um nível de esquizofrenia de ameaçar destruir a própria base material onde ele produz onde ele pode se acumular onde ele pode se reinventar eu acho que esse é um problema muito grave um capitalismo mais lúcido teria muito mais cuidado com o que está sendo feito no nível global em termos de devastação ambiental em todos os níveis de tempo no nível da produção no nível da forma de vida no nível de consumo de energia no nível da devastação de certas tecnologias grandes e grandes tecnologias que se usam na mineração na produção da agroindústria etc. eu acredito que quem acreditava por exemplo que a China que desde minha visão se aproxima mais ao capitalismo do Estado do que ao socialismo é só nessa decimanona Assembleia Geral do Partido Comunista Chinês que eles exigem o que já é reconhecido como a grande liderança pois mal propõe que nos próximos 20 anos a China tem um objetivo fundamental que é dar conteúdo aquilo que ele chama o socialismo com características chinesas o socialismo com características chinesas que é de um lado a condução do partido comunista chinês e a condução do Estado chinês e seu sistema centralizado de planejamento esse socialismo com características chinesas que é o grande objetivo da China para os próximos 20 anos terá grande contribuição não apenas a China as palavras exigem bem mas será uma grande contribuição à humanidade toda porque ele diz vamos tirar o brilho e a capacidade de sedução do capitalismo como modo de organizar a produção como modo de produção por aí eles planteam o desafio acho interessante a gente estudar e ver o que está sendo feito uma coisa é o discurso outra coisa são os passos que você dá para levar adiante esse discurso até agora os chineses têm demonstrado uma capacidade enorme de planejamento os planos como disse o próprio Xi Jinping o bom plano é aquele que se desenha e elevado a prática até as últimas consequências esse é o bom plano é uma coisa que faz parte da tradição que já dizia Sun Tzu quando colocava o plano que significa evitar a guerra como combate real a partir da dissuação a China nesse momento é o segundo investimento mundial em armas depois dos Estados Unidos 10% do gasto mundial em armas e na indústria humanitista é chinesa não acredito que a China interesse uma guerra mais no mundo mas provavelmente faça parte da política de dissuação Estados Unidos continua sendo 50% do gasto mundial mas eu queria voltar a esse tema quem acreditava que a China o grande desenvolvimento chinês já desde os anos 2002 2003 2005 quando eles mostravam a taxa de crescimento sistemática de quase 10% era devido ao trabalho escravo estava totalmente equivocado hoje em dia já ninguém se atreve a colocar esse argumento que a China tem trabalho escravo e por isso que os produtos são tabalados na verdade tratava-se de alguma coisa que a Marguer dizia há muito tempo atrás é a mais-valia relativa a partir do desenvolvimento científico e tecnológico a capacidade de elevar a produtividade do trabalho de diminuir o trabalho socialmente necessário e portanto isso vai produzir uma queda crescente dos preços queda crescente que é condições monopólicas que é o que aconteceu na periferia da América Latina e isso é a teoria da dependência com o Paulo Marini e a dialética da dependência desenvolve muito bem em condições monopólicas essa queda sistemática dos preços produto da mais-valia relativa que é a elevação da produtividade do trabalho que é capaz de produzir muito mais na mesma jornada de trabalho não vai ser traduzida nos preços então na América Latina em condições monopólicas as empresas vão manter os altíssimos preços portanto as altíssimas taxas de lucro porque em condições de monopólio não tem necessidade de transmitir para o consumidor final essa diminuição dos preços uma questão que o velho Marx já analisou que Schumpeter chamava a destruição criadora Schumpeter sem ser marxista mas sendo um grande conhecedor da obra de Marx crítico impossível ele colocava uma questão muito interessante com esse capitalismo que tem uma necessidade de se inovar permanentemente sob risco de ser absorvido por outras empresas que se inovavam e desaparecer a empresa capitalista tem que se inovar permanentemente se ela não se inova ela vai inestoravelmente desaparecer ela vai ser absorvida pela concorrência e o que aconteceu por exemplo com a IBM não sei se vocês lembram Valir lembra certamente eu também lembro mas alguns de vocês também talvez não lembram que até aos 30 anos atrás a gente escreveu os artigos com máquina de escrever com aquela que você tinha que apertar forte se não a tecla não impactava no papel depois vieram aquelas mais fáceis aquelas máquinas elétricas eletrônicas mas continuavam sendo máquinas de escrever pois bem nos anos filados 70 e 80 surgiam os microcomputadores os microcomputadores primeiro um preço muito alto logo a partir dessa elevação da produtividade do trabalho preços mais baixos ao ponto que cada família começou a ter a capacidade de ter um computador em casa pois bem a IBM nunca entendeu que isso é uma mudança tecnológica e ela teimou ainda em produzir aquelas máquinas de escrever que tinham uma pequena memória lembra que a gente escrevia uma frase às vezes uma página inteira na memória pequenininha da máquina e depois a máquina de escrever imprimia isso não era um computador era uma máquina de escrever conclusão da história a IBM quebrou todas as grandes fábricas da IBM no mundo que era o grande oligopólio praticamente o monopólio de produção de máquinas de escrever tiveram que ser reconvertidas quer dizer exatamente isso da destruição criadora essa nova tecnologia esse novo ciclo tecnológico ciclo industrial que é capaz de destruir toda a tecnologia anterior portanto toda a parte industrial que ou desaparece ou se reconverte a IBM voltou já a microcomputação muito desvantagem já na final da fila já quando tinha entrado outras empresas reposicionadas e tentou então iniciar uma linha de produção de microcomputadores mas tendo sido absorvido e retirado sua condição de monopólio por aquilo que mais chamava a mais-valia relativa que é Chupeter completa como a destruição criadora do capitalismo que tem essa voracidade por inovar permanentemente com a única garantia de subsistir nos mercados mas que em última consequência é capaz de destruir a base material a natureza e o planeta no qual vivimos e no qual produzimos então essa é a grande contradição do capitalismo a grande crise eu acho que não podemos baixar a guarda não é que isso nem é uma crise final o capitalismo tem mostrado uma capacidade de se reorganizar se reoxigenar muito hábil eu acho que nós temos que ter uma avaliação muito precisa de qual é a dinâmica e essa tendência do capitalismo mundial se nós queremos desenvolver estratégias que realmente levem a uma mudança radical para um outro estadio desenvolvimento da humanidade e um outro modo de produção agradecer agradecer a Mônica e a presença de todos vocês obrigado a Mônica e a Mônica